O nosso homenageado de hoje foi considerado, com toda justiça, o Senhor dos Palcos. Um ator que brilhou do primeiro ao último espetáculo de uma carreira não menos que brilhante. Estamos falando de Paulo Altran. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se cedo para São Paulo, onde se formou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1945. Despontando na carreira de advogado, participou de algumas peças teatrais amadoras em São Paulo, até ser convidado pelo Grupo de Teatro Experimental do autor e diretor Abílio Pereira de Almeida para uma rápida temporada com o grupo no Rio de Janeiro, onde sua atuação na peça A Margem da Vida chamou a atenção de Tônia Carreiro, que também iniciava sua carreira no teatro e o convidou para protagonizar com ela a peça Um Deus Dormiu Lá em Casa. Convite aceito, encerrava-se uma carreira de advogado e iniciava-se uma outra, de ator que brilharia por mais de seis décadas nos palcos cinema e televisão do Brasil. Nos anos 1950, Paulo Autran foi contratado pelo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, participando de grandes espetáculos. Saindo do TBC, Autran, Tônia Carreiro e o diretor Adolfo Czelli fundaram a companhia Tônia Czelli Autran, no Rio de Janeiro, estreando com a peça Othello, de William Shakespeare, e seguindo com mais uma temporada de grandes êxitos. Nos anos 1960, os espetáculos My Fair Lady com Bibi Ferreira e Depois da Queda com Maria Della Costa renderam a Paulo Autran todos os prêmios de melhor ator de teatro. No cinema, Paulo Autran também marcou presença em duas dezenas de filmes, incluindo o clássico Terra em Transe, de 1967, com direção de Glauber Rocha. Apesar de não gostar muito de trabalhar em televisão, Paulo Autran atuou em telenovelas de grande sucesso, como Pai-Herói, de Janete Clare, onde viveu o carismático vilão Bruno Baldarati, e Guerra dos Sexos, um estrondoso sucesso de Silvio de Abreu, ao lado de Fernanda Montenegro. Mas era o palco a sua paixão maior. Como disse o crítico de teatro Ian Mihausti, Paulo Autran foi uma das raras personalidades símbolos do teatro brasileiro. Um protagonista nato, que nunca se deixou sensibilizar pelo canto de sereia do estrelismo, e, tão pouco, caiu nas armadilhas do modismo, definindo sempre a sua carreira por um critério pessoal, aberto, mas inflexível e exigente no quesito qualidade. Em 2006, estreou com imenso sucesso o seu nonagésimo espetáculo, a peça O Avarento, de mulher, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. Era a sua despedida dos palcos que tanto amou. No dia 12 de outubro de 2007, o Brasil chorou a perda de um dos seus mais brilhantes atores. Paulo Autran morreu, aos 85 anos de idade, vítima de um enfisema pulmonar. O Brasil chorou a perda de um dos seus mais brilhantes, δen cool M От載, lembre, no Teatro. O Brasil chorou a perda de um dos seus mais brilhos, eelíquid eORíquid e crui dar cônきます. Ei, isso não se deixou positivamente nenhuma dessas do texturas para o aspecto�某. E o Papá Seis de Saulo está alguns apresista. Trem SantDIano gente se colocou gelade e estimado pela primeira vez serei esse dia dar cônciamo para descobrir tudo isso. Obrigado.